Segundo o governador Confúcio Moura, o estado é um dos que mais sofre com a violência por causa de disputa de terras. Rondônia é o estado que tem mais homicídios, como falei, infelizmente, no nosso país. Até o momento, em 2016, com 45 mortes dentro ou fora dos assentamentos, das ocupações. Uma das soluções apresentadas pelo governo foi a transferência de terras da União para o estado. O presidente já determinou que o INCRA, junto com o Terra Legal, fizesse um estudo para a destinação dessa área. Ele se mostrou favorável a isso, a levar segurança jurídica para quem está produzindo no estado de Rondônia. Outra proposta que está em discussão é o envio ao Congresso Nacional de uma medida provisória com o novo marco legal da reforma agrária no Brasil. Segundo o presidente do INCRA, esse marco ajudaria a acelerar a definição dos lotes que serão distribuídos e também na seleção das famílias que receberiam essas terras. Desde a seleção das famílias, que torna o processo mais transparente e dialoga já com os achados do Tribunal de Contas em relação à seleção, ao ingresso das famílias no programa de reforma agrária, assim como a questão da titulação dos assentamentos. Segundo o presidente do INCRA, o novo marco pode aumentar o número de terras regularizadas no Brasil. 2.500 ainda esse ano estão prontos para serem entregues. E após a adição da medida, trabalhamos com um número por volta de 35 mil títulos para o ano de 2017.